CBM Campo Grande, oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você, esse é o plano, em Centro Universitário Unigrã Capital, somos os melhores, somos Unigrã. Mais uma semana começando e o Congresso Nacional com certeza tem uma semana aí de vários desafios e projetos pra analisar e votar. Quase todos emergenciais, principalmente pra combater aí o novo coronavírus que já matou mais de mil e duzentas pessoas no Brasil infelizmente. Vamos conversar agora ao vivo com a senadora Simone Tebbit do MDB de Mato Grosso do Sul, que é também presidente da Comissão de Constituição e Justiça no Senado. Senadora, muito bom dia, seja bem vindo a CBN Campo Grande. Bom dia, bom dia Ginei, bom dia Ingrid, bom dia a todos os ouvintes do CBN, é um prazer muito grande começar a semana falando com vocês. Senadora, qual é a prioridade da semana na pauta extensa e que já está em análise e também está em debate? Pois é, Ginei, essa é uma semana quente, uma semana que eu tenho certeza de ser muito produtiva, nós vamos continuar dando respostas imediatas e rápidas pra população nesses tempos de calamidade pública de pandemia do coronavírus. Foram inúmeros os projetos que a gente já votou desde o dia 20 de março, né? Parece que faz tanto tempo, mas não faz nem um mês ainda que nós decretamos o estado de calamidade pública no Brasil. Temos praticamente 20 dias que fizemos isso. E de lá pra cá foram muitos os projetos, ora pra socorrer a população mais vulnerável, com 600 reais por mês, chegando até 1.200 para famílias carentes, para as pessoas desempregadas ou na informalidade, ora garantindo que a distribuição da merenda escolar que está parada aí nas escolas para as crianças do Bolsa Família, porque as escolas estão fechadas, enfim. Foram muitas as medidas, socorrendo também os empresários micro e pequenos com linhas de crédito para que eles não mandem embora seus funcionários. E agora essa semana nós temos uma semana quente, não é só no Congresso, no Senado e na Câmara não, no próprio Supremo Tribunal Federal. No Senado Federal especificamente, que é a nossa tarefa, nós temos o chamado PEC do Orçamento de Guerra, que é um projeto importante, fundamental, porque há uma regra chamada Regra de Ouro no Brasil, que é muito importante que ela continue dessa forma, que estabelece basicamente o seguinte, a União não pode emitir papel, criar dívidas e fazer o Brasil ficar ingovernável no futuro para pagar a folha de servidor, para pagar a sua conta de água e luz. Não pode criar dívidas, gastar além do que arrecada para essas despesas correntes. Então, o que nós estamos falando? Só que agora nós estamos em um momento de exceção, no momento de pandemia, de calamidade pública. Então, nós estamos aprovando uma PEC para dizer o seguinte, todo o orçamento relacionado a mandar dinheiro para o Ministério da Saúde, para socorrer os municípios e estados, para socorrer os hospitais públicos, todo o dinheiro para fazer contratações, para poder realizar mesmo obras relacionadas à questão da pandemia, compra de equipamentos, mandar avião para a China para buscar máscara, tudo isso nós vamos poder fazer independentemente dessa regra de ouro ou não. Ou seja, o governo vai estar autorizado a gastar o que for necessário no que se refere ao combate, repito, apenas o que se quer é o combate da pandemia, independentemente de ter que violar essa regra de ouro ou não. Então, essa PEC do orçamento de guerra começa a ser discutida hoje, até quarta-feira, o mais tardar, eu acredito que ela seja aprovada no Senado. Como ela já foi aprovada na Câmara, mas nós estamos fazendo alterações importantes, porque ela também mexe com transações do Banco Central, ela vai ter que voltar para a Câmara, mas a Câmara disse que já pode promulgar a parte que eu disse, que não vai ter alteração, e continuar a discussão relacionada à questão do Banco Central. Agora, senadora, essa questão da PEC, já há um consenso? O governo já anunciou várias medidas, já deixou claro também que não quer deixar nenhuma aresta para evitar problemas futuros. Há um consenso já entre Câmara e Senado para que essa PEC realmente seja votada essa semana? Uma parte principal, Gine, essa pergunta é importante, porque essa semana nós vimos realmente um desencontro aí, né, entre Câmara e Governo, Câmara, Senado, Senado, Governo, mas já há um consenso, já há mais ou menos um acordo com a Câmara dos Deputados, com o próprio Governo, de que a gente avance naquilo que já tem consenso, que é o mais importante, que é realmente garantir ao Governo Federal, que sem incorrer em crime de responsabilidade fiscal, isso poderia dar até processo quanto o Presidente ou o Ministro da Economia, que a gente avance na questão de poder violar a regra de outra, ou seja, gastar além do que arrecada e gastar, emitir dívidas que for necessárias para socorrer não só as empresas para que elas não quebrem, mas também, principalmente, gastar com essas despesas correntes. E no aspecto que não tem consenso, que é isso que nós estamos chegando no consenso até quarta-feira, que está relacionado à autonomia do Banco Central, poder também comprar títulos privados de empresas que não conseguem, que são pequenas e médias e não têm capital de giro e não têm condições de sobreviver para que coloque liquidez no mercado e que essas empresas também não vêm embora os seus funcionários, essa parte que nós estamos adequando, ela volta para a Câmara. Mas a questão da regra de ouro, nesse aspecto, eu acho que, inclusive, até o final da semana, é possível o Congresso Nacional já promulgar essa emenda constitucional. Senadora, bom dia. Bom dia, Ingrid. Em relação à ajuda aos estados e municípios, a senhora é a favor da ajuda na forma como está sendo discutida? É, esse é um grande problema. Há uma grande divergência, eu tendo sempre acreditado nos números do governo, seja ele qual for, porque ninguém conhece melhor as finanças do que a Secretaria Municipal, no seu município de Finanças ou de Economia, ou da Fazenda, a Secretaria Estadual de Fazenda do seu estado e o Ministério da Economia no governo federal, independente você ser governo ou oposição. Quem conhece os números reais da economia brasileira é o Ministério da Economia. Então, o que está acontecendo? Todos nós queremos dar um auxílio emergencial para compensar essa queda de arrecadação dos estados e dos municípios. Ora, se os estados e municípios tiverem queda na arrecadação, eles passam a não ter dinheiro para pagar os salários servidores, eles passam a não ter dinheiro para investir na saúde, na educação, na segurança pública, tudo que nós não queremos nesse momento. Então, ponto um, sim, eu sou a favor do projeto que garanta um auxílio emergencial até o final do ano para compensar a queda da arrecadação. O problema está que o plano do governo federal, que era o plano mansueto, que ele concorda em deixar para depois, ele falava de uma soma de recursos muito menor do que a que a Câmara dos Deputados está querendo apresentar. E quando a Câmara apresentou o projeto, ela apresentou dizendo que o custo não passaria de cem mil, não são mil, mas bilhões de reais, que já é um número astronômico, né? É um número muito alto. E a Câmara disse, não, olha, o valor total desse socorro para os estados, seja no dinheiro vivo que vai ser entregue na mão dos governadores e dos prefeitos para investir no coronavírus e para diminuir o impacto da dívida, seja na possibilidade deles fazerem endividamento, chega a cem bilhões, segundo a Câmara, mas o tesouro, o governo federal fala que esse valor pode passar de cento e oitenta bilhões. Então, o que que eu advogo? Agora é a hora dos atores sentarem numa mesa de comunhão, negociar e conversar, afinal, nós estamos falando de que valor. Isso vai acontecer. Essa semana vai ser decisiva exatamente por isso. Pois não, muito. É, falando em comunhão, em conversar, senadora, como que o senhor avalia essa pressão que os parlamentares estão recebendo e sofrendo para repassar os recursos dos fundos eleitoral e também partidário, que deve ser usado para as eleições municipais, de repassar esse fundo para o combate ao coronavírus? Bom, eu já tive a oportunidade de me manifestar, inclusive nas minhas redes sociais, em entrevistas que eu vejo. Eu estou a favor de colocar o fundo eleitoral agora para o coronavírus. Eu não tenho, eu não tenho dificuldade nenhuma em votar isso. Eu só fiz um comentário, quando a gente posta alguma coisa em rede social, mesmo recentemente que nós conseguimos injetar trinta bilhões num projeto de lei que nós fizemos garantindo esses recursos para investimentos, esse coronaválcio é mesmo que vai colocar seis reais na mão de quem está desempregado, nos informais, no pessoal do Bolsa Família, ele passa de cinquenta bilhões. E toda vez que a gente fala disso, as pessoas falam assim, mas o fundo eleitoral, fundo eleitoral, às vezes nem sabem que o fundo eleitoral é de dois bilhões. A gente está aprovando em uma, toda semana, a gente está aprovando liberação de trinta bilhões, cinquenta bilhões, e as pessoas insistem nos dois bilhões. Repito, eu sou favorável que o recurso do fundo eleitoral vá para investimento do coronavírus, por exemplo, se as eleições, mesmo que aconteçam, que tire cinquenta por cento de dois bi, que um bi para o fundo eleitoral e um bi vai para o coronavírus, para os investimentos, para essa pandemia. Eu só acho que as pessoas precisam ter uma discussão mais global do que está acontecendo e começar a incentivar economias que tenham também recursos maiores, né, mais volumosos. Eu já me pronunciei, sou favorável à utilização do fundo eleitoral, desde que deixe um pequeno valor para os candidatos. E dou uma, uma, um exemplo muito simples, pra, pra, pra ser bem objetiva nessa questão. Eu, por exemplo, tenho condições de financiar a minha campanha em valores modésticos, mas tenho condições. Se eu não tenho fundo eleitoral, quem vai competir comigo? E é um professor, é um cidadão mais simples, é alguém que nunca foi candidato ou que não é político, ele é um príncipe de vantagem. Então, eu defendo o fundo eleitoral, não é pra quem já é político. Eu defendo o fundo eleitoral como a única forma que se tem de fazer com que as pessoas que queiram entrar na vida pública tenham mais ou menos uma certa igualdade de condições de competir com quem, é, é, já tá, já é conhecido, por exemplo, eu já sou conhecida, né, é, é, o prefeito já é conhecido, o governador já é conhecido, então, é, é, essa visão mais, mais aberta tem que ter até pra não acontecer como aconteceu no passado, de empresas privadas financiarem o financiamento privado de campanha que nós acabamos, é financiamento por pessoas jurídicas que nós acabamos recentemente, mas eu acho, repito, achou favorável, acho que pelo menos metade desse dinheiro poderia ir, mas, nós temos fontes maiores e muito maiores para, para nos utilizar nesse momento, para socorrer as pessoas que hoje estão precisando ser socorridas, porque todos nós perderemos economicamente com essa, com essa pandemia do coronavírus. Senadora, só pra gente finalizar esse assunto de eleições, nós conversamos aqui, acho que uns cerca de vinte dias, aproximadamente, a gente já perde um pouquinho a noção do tempo com essa pandemia, é, e a senhora disse que na aquela época que ainda não tinham uma ideia, uma posição em relação à realização das eleições ou não, não quer dizer que a senhora já tenha essa posição, mas como que estão essas conversas? Ainda se fala em eleição municipal, se fala em cancelar essas eleições, as conversas em torno desse assunto amadureceram um pouco no meio político? Sabe o que foi o efeito contrário, Ginoise? É, houve uma discussão prévia e, a meu ver, antecipada, portanto, equivocada no início do ano, tava muito cedo pra se discutir isso, né? E agora, por conta desse atropelo, é, que nós estamos vivendo, votando projetos relevantíssimos e, e ainda no, no, no plenário virtual, questões, como eu te falei, que dá uma média de impacto de vinte, trinta, quarenta bilhões de reais, um único projeto que você veste com toda a receita do, do país, é, o assunto deu uma, uma, uma emergida, né? Deu uma uma esfriada, mas acho que é um assunto que até em meados de maio ele vai voltar. Ah, o que a gente tem visto é que, por enquanto, há um sentimento do Congresso e também dos ministros que compõem o Tribunal Superior Eleitoral, de que é possível ainda se ter a eleição esse ano, mas uma eleição prorrogada, ou pra início de novembro, ou pra início de dezembro, portanto, passar pra um mês pra frente ou dois meses pra frente. Mas esse assunto vai ficar mais claro, a meu ver, na segunda quinzena de maio, aí nós teremos realmente condições de dar um esclarecimento. Por quê? Antecipar a eleição pra dois mil e vinte e dois, segundo alguns juristas, recai num impedimento constitucional, alegando que o eleitor ele elegeu os vereadores e prefeitos pra quatro anos de mandato e não pra seis anos. Então, é uma discussão complexa, ela não é fácil de ser solucionada. A prorrogação, sim, ela é mais fácil de ser solucionada. Então, vamos aguardar, eu acho que em meados de maio nós teremos esse assunto retornando à pauta de discussão na classe política e também nos tribunais superiores. Senadora, ainda falando sobre as medidas tomadas pra combate ao novo coronavírus, gostaria de saber qual a avaliação da senhora em relação à redução do salário dos parlamentares durante esse período de calamidade pública. Eu acho que é muito, esse é uma economia muito mais no sentido de dar o exemplo do que propriamente de valores. Os valores são muito poucos, mas eu também postei nas minhas redes sociais exatamente isso. Eu acho que a gente vive de exemplos. Quando a gente cobra de alguém, a gente precisa, antes de mais nada, dar o exemplo. É óbvio que tem pessoas, a gente não pode esquecer que 60% dos deputados federais foram eleitos pela primeira vez nessa eleição. Então, são pessoas que não estão já há mais tempo na vida pública, são pessoas que muitas vezes dependem do salário e aí você tem que avaliar qual que seria o COTE. Mas eu defendo que até o final do ano, pra quem pode, no meu caso, por exemplo, é redução de até 50% do salário dos deputados federais e senadores. E aqueles que dependem do salário, poderia haver uma redução de 20%, 30%, outros 40%. É possível. Mas eu postei claramente, sou a favor da redução, quer dizer, da redução do fundo eleitoral esse ano e sou a favor da redução dos salários dos parlamentares. não, como digo, não que esse dinheiro vai ser uma grande soma perto de tudo que estamos votando. Ele é ínfimo, ele dá um resultado muito pequeno, mas é um resultado que já se soma até pelo exemplo que nós poderíamos ou podemos dar, é até pra que outras frentes se somem junto conosco. Eu sou a favor, sim, da redução salarial dos parlamentares até o final do ano. Senadora, o presidente do Senado, Alcolumbre, deve convidar o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta para uma audiência, como senadores ainda está se ajustando isso, possivelmente vai ser uma audiência virtual, e também nós temos toda essa conjuntura política que está envolvendo nessa disputa da saúde, envolve também aí um ambiente político bastante acirrado que a gente consegue aqui de fora, ver o que está acontecendo, há uma disputa clara, há um desconforto, claro, entre o presidente e o ministro Mandetta. Como que o Senado está conduzindo isso, ou está avaliando isso, a sua opinião mais propriamente dita, em relação a tudo que está acontecendo? É, primeiro, o convite ao ministro surgiu na semana passada de alguns líderes, e realmente o presidente David ficou de conversar com o ministro Mandetta para ver se ele poderia essa semana ainda, obviamente que no plenário virtual, é, poder fazer os esclarecimentos, porque para o Senado não importa, é, não interessa essa briga entre o presidente da República e o ministro da Economia, e o ministro da Saúde. Nós queremos ver o resultado, nós só estamos vendo que fica esse embate político, fica o ministro toda hora tendo que se justificar, fica quase duas horas, é, é, se justificando na frente da televisão, e a gente não está vendo, não está dando tempo, coitado, para o ministro planejar, porque é mais importante que ele fala sempre, ter foco e planejar as medidas, de uma forma muito objetiva, Ginei. O que que aconteceu? O que que o Ministério da Saúde nos pediu? Fiquem em casa. Já faz três semanas, já vai fazer três semanas que nós estamos em casa. Por que que pediu para fazer ficar em casa? Para achar a curva, não sobrecarregar as UTIs, para, se Deus quiser, ninguém morrer porque falta UTI, né, vai morrer por conta da gravidade da doença, mas não porque falta equipamento, é o que a gente espera, eu tenho rezar todos os dias para que isso não aconteça, especialmente Mato Grosso, mas no Brasil todo, e ao mesmo tempo que a gente ficou em casa, dando esse prazo para o Ministério da Ajuda da Saúde, é, mandar, é, aviões buscar máscaras, equipamentos, comprar UTI, equipar os hospitais e tudo mais, a gente não está vendo isso acontecer. Os testes mesmo não chegam para, nós somos um dos países que tem menos testes no mundo, por quê? Por conta dessa contaminação política, esse embate entre, eh, o Ministério da Saúde e o Governo Federal, isso não interessa a ninguém, isso não interessa para as pessoas, as pessoas não querem saber quem tem razão, as pessoas precisam de segurança, de uma palavra firme, então é urgente que Governo Federal, que Presidente da República e Ministro da Saúde se entendam, né, é, é o chefe entender, eh, o que está se passando no país, dá as orientações, o ministro obviamente que tem, eh, todo o conhecimento e tem mesmo preparo para orientar os demais ministros, o Presidente da República, mas eles precisam se entender, essa briga está prejudicando todo mundo, então, essa ânsia do Senado, saber, eh, dados, afinal, que o Ministério da Saúde, nós não vamos entrar nessa politização, isso não nos interessa, o que o Ministério da Saúde está fazendo agora, os três semanas nós já demos, se tivermos que ficar em quarentena mais um tempo, vamos ficar, mas nós vamos ficar em quarentena prejudicando, entre aspas, a economia, porque agora também não é hora de ficar olhando números, é hora de olhar para as pessoas, para as vidas, para vidas, para seres humanos, mas nesse meio tempo, como é que o Ministério da Saúde está se preparando para essa pandemia? É esta pergunta que nós queremos fazer, porque quanto mais rápido eles se prepararem, mais rápido nós podemos voltar, a economia pode girar e menos desempregos a acontecerão. Estão falando já alguns pessimistas, que os desempregos que estavam em torno de doze e meio, quase treze, já vai para dezessete milhões, quer dizer, quase que o número recorde dos últimos tempos. É preciso, sim, ter uma atenção especial, porque também não adianta salvar vidas nas UTIs com o coronavírus, e isso é o fundamental hoje, mas matar as pessoas de fome. Então, essa, esse equilíbrio, que é uma sintonia muito fina, Gineis e Ingrid, que é o grande problema que nós estamos enfrentando, nós só vamos conseguir enfrentar com responsabilidade se o governo federal tiver uma voz única e tiver o mesmo discurso, o mesmo direcionamento. É, a gente percebe que há, claro, não é uma disputa, mas são interesses diferentes, né, como a senhora disse, a saúde, parece sem questionamento que é a prioridade, é a preocupação, porém não dá para ignorar totalmente todo o lado econômico e é esse o embate entre ministro e presidente. A gente percebe no Brasil inteiro a flexibilização de algumas atividades comerciais. A senhora é a favor ou contra nesse momento? Qual é a leitura que a senhora faz? Olha, Gineis, eu tenho um posicionamento um pouco diferente, talvez alguns não vão gostar do que eu vou dizer, mas eu já tenho disso, isso foi alguns colegas que têm concordado comigo. O Brasil não é uma Itália, o Brasil não é uma Alemanha, a Europa inteira ocidental cabe tirando alguns, né, tirando a parte que não é europeia da Rússia, etc. A Europa inteira ocidental cabe dentro do Brasil e sobra. O que significa? Que hoje o que nós temos em São Paulo não vale para Mato Grosso do Sul. São Paulo tem que estar de quarentena absoluta, horizontal, ninguém pode sair de casa porque lá nós estamos em pandemia. Então, é diferente de Mato Grosso do Sul, é como se lá fosse a Itália e nós fôssemos a Noruega, a Finlândia, enfim, nós temos que enxergar o Brasil como se estivesse em vários países, geograficamente falando. Então, enquanto lá está em quarentena horizontal, nós poderíamos estar numa quarentena vertical em Mato Grosso do Sul, mas aí você vai falar assim, mas você que vai dizer, Simone, quem é? Não. O que eu defendo é que cada governador tem a autonomia para saber o que fazer e cada prefeito de capital também. Nós sabemos, por exemplo, nós estamos tendo agora aqui, nós ficamos trancados dentro de casa, corretamente ao meu ver, o isolamento vai acontecer em determinado momento, por 15 dias, mas fomos tendo um caso, dois casos por dia de corona só, por dia, até agora, graças a Deus, duas, parece que agora talvez uma terceira pessoa tenha morrido. Então, pode acontecer de São Paulo sair da quarentena daqui 20 dias e nós temos que fazer quarentena horizontal, ficar todo mundo em casa daqui 20 dias. Então, o que eu sustento é a autonomia dos governadores que conhecem a sua realidade, porque o Brasil não é um país nesse momento, nós somos um continente e o que vale para a Itália, pode valer para São Paulo e para o Rio, mas pode não estar valendo neste momento para o Mato do Sul. Quem que vai dizer isso para mim, não é só para quem está me ouvindo, mas para mim também como senadora, quem vai me dizer se eu devo ficar em casa ou não é o prefeito da cidade onde eu estou, é o governador do estado, com a sua equipe. Essa é a única diferença, talvez, em relação a alguns colegas ou alguns posicionamentos que eu tenho visto mais radicais. Nós conversamos com a senadora Simone Tebbit, do MDB, que também é presidente da Comissão de Constituição e Justiça no Senado, que muito gentilmente nos atendeu nesse começo de semana e falou sobre as prioridades aí e os desafios para o Congresso nesse começo de semana. Senadora, muito obrigado pela entrevista, uma ótima semana para a senhora. Eu que agradeço, obrigada Ingrid, obrigada Inês, obrigada a todos. Bom, uma boa semana para todos nós. Para nós todos. CBN Campo Grande, oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você, esse é o plano. E Centro Universitário Unigrã Capital, somos os melhores, somos Unigrã. Saúde em Revista Unigrã do Carальный Cam filled untuk se Beしょ, кон様, Broadband. Saúde. Na summer-we cross. inperación. Legenda por Sônia Ruberti